Música Música Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Prendemos suas mãos Prendemos suas mãos Quão grande é o meu Deus Trata em confiar O meu Deus Que todos são de bem Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Tens e formam em um O tempo está em tuas mãos 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 Morador!